ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Feto é encontrado em caixa de sapato no conjunto João Bosco, na zona centro-oeste da capital. Ex-agente penitenciário é preso por vender materiais de uso exclusivo da polícia na internet. Moradores fazem manifestação para impedir derrubada de árvores no Petrópolis, zona sul de Manaus. 42 veículos irregulares são apreendidos em operação carga pesada do Detran. Polícia identifica suspeitos de matar idosa na Betânia e familiares podem estar envolvidos. E ainda uma reportagem sobre Manaus, o que preocupa os moradores da cidade que completa 346 anos. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá! Um homem foi assassinado a pauladas na manhã de hoje no Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Janderson da Silva e Silva tinha saído de casa na tarde de ontem. O desempregado foi agredido com pauladas na cabeça e costas. Dois pedaços de madeira foram encontrados ao lado do corpo. Quando a gente chegou, o corpo estava ali com as duas pernas mancas. A gente perguntou, viu com os populares. A gente buscou, né? Colheu algumas informações, mas ninguém sabe, ninguém viu. Familiares disseram que Janderson era usuário de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga a morte. Um ex-agente penitenciário foi preso por vender produtos de uso exclusivo da polícia em uma página na internet. Fred Rocha. Pois é, Marcela. Luiz Eduardo de Souza da Silva foi preso em flagrante. Ele vendia produtos de uso exclusivo das Forças Armadas em uma página no Facebook. Para chegar até o suspeito, os investigadores se passaram por clientes e marcaram um encontro em um posto de combustíveis na zona norte aqui da capital. Com ele, a polícia prendeu algemas, granadas de efeito moral e também dinheiro de cédulas falsificadas. Luiz Eduardo é ex-agente penitenciário. Em 2011, ele trabalhou no IPAT na BR-174. Ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia na Cidade Nova, onde o caso foi registrado. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Foi preso um dos chefões do tráfico da zona leste de Manaus. Ele também é acusado da chacina de julho deste ano. Considerado de alta periculosidade, Eduardo Feitosa de Souza, o pato rouco, era investigado por uma série de mortes no Beco Boa Sorte, São José II, zona leste de Manaus. Ele é só mandante, ele já está em um nível de escala elevado, hierarquia, que ele só manda e os outros fazem. Pato rouco foi preso na tarde de ontem, suspeito de mandar matar o adolescente Denilson Carvalho, o Chininha, de 17 anos, no último dia 3 de julho. O crime teria sido por disputa de território para a venda de drogas no São José. A pessoa que matou o Chininha, a manda do pato rouco, foi morta, inclusive, no Beco Boa Sorte, pelo pato rouco, para você ter uma ideia de como as coisas estão. Inclusive, um desses mandados pelo qual o pato rouco está preso é por conta da morte desse cidadão que matou o Chininha. Depois da morte do adolescente, um grupo de pelo menos 15 traficantes invadiu o Beco Boa Sorte. Dos envolvidos, a polícia conseguiu prender dois suspeitos. Pato rouco já responde na justiça por outros dois homicídios. Ele foi encaminhado à cadeia pública, desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Moradores do Petrópolis, na zona sul da capital, fizeram uma manifestação. Eles querem impedir mais derrubadas de árvores no bairro. Os moradores se reuniram em frente ao terreno com cartazes, faixas e um carro de som. ...manifestar contra isso, contra esse crime, contra esse órgão irresponsável. Segundo eles, uma empresa conseguiu autorização do Estado para derrubar as árvores e construir aqui um posto de gasolina. Nós desenvolvemos um projeto aqui no bairro plantando mudas de árvores. Nós chegamos a plantar 500 mudas e em um dia só cortaram em torno de 400 árvores crescidas e centenárias. Os manifestantes, alguns da Igreja Católica do bairro, cobram explicações das semas. Eles também já tentaram conversar com o dono do terreno, mas não conseguiram evitar a derrubada das árvores. Solicitar desapropriação do terreno, porque nós não queremos um posto de gasolina que possa tomar o lugar de todas essas árvores que estão sendo abatidas. Ainda agora, continua ainda o som de motosserra sendo cortado. As espécies de árvores plantadas aqui são castanheiras, seringueiras e mangueiras. O governador José Mello reuniu hoje com os prefeitos do interior para discutir os efeitos da crise nos municípios. Durante a tarde, a reunião foi com os policiais militares. A categoria cogitava fazer manifestações. O governador autorizou a regulamentação da gratificação de trabalho extra, a GTE, a revisão de escala de trabalho, a criação de um código de ética. E, além disso, os policiais militares também vão poder andar armados fora do horário de serviço. Hoje, o governador disse que determinou o comando geral da Polícia Militar que faça uma legislação através de portaria e conceda ao Policial Militar esse porte de arma regulamentado na carteira funcional do policial. Mas uma das principais reivindicações dos policiais militares não foi atendida. O governador afirmou que não é possível fazer o reajuste salarial de nenhuma categoria diante do atual cenário econômico. Segundo a Cefaz, o Amazonas teve uma queda de 4,1% na receita de todos os tributos. O déficit orçamentário já está em 521 milhões de reais. O estado já ultrapassou o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, portanto, não pode dar nenhum delta de aumento, a lei não me permite isso. Então, seria a gente ir para uma discussão inócua que não teria nenhum resultado prático. O governador se reuniu também com servidores da saúde, fazendários e 56 prefeitos do interior do estado para definir as prioridades de investimento. A seguir, Feto é encontrado em Igarapé, em rua do Conjunto João Bosco, aqui da capital.